Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica, falando de constelação familiar e outras terapias com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Boa tarde, mais um programa aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, falando de apometria, continuando com o assunto de apometria, quebra de contratos. O que seria essa quebra de contratos quando eu estou amarrada a situações que a minha vida não vai pra frente? Uma das quebras de contratos que eu mais faço é quebra de contratos de casamentos, não só dessa vida, mas de vidas passadas. Às vezes você está amarrado ali e você não se vê podendo ser feliz no amor. Doenças que se repetem, inclusive o tratamento social dessa semana, só pra vocês saberem, né? Ai, a mesa não está ali, eu vou pegar ela e vou pôr. Vou pôr rapidinho, gente. Aqui. Mesa radiônica. Dos, das entidades terra. O que que é isso aí, né? Eu uni todo o conhecimento que eu tenho de apometria com radiestesia e radiônica. Mais a constelação familiar e desenvolvi essa mesa. São símbolos sagrados que, ao envio desses símbolos sagrados, eles enviam energias. Que energias são essas? São energias que quebram problemas na vida da gente. Então, eu estou com esse tratamento social, que é aquele de 35, da seguinte maneira. Lá no começo do mês, eu comecei a fazer, né? O primeiro foi problemas espirituais. Daí, na outra semana, eu fiz problemas financeiros. Semana passada, de relacionamento. E essa semana, problemas de saúde. O que que seria isso? Você herda inconscientemente problemas que vão afetar o seu físico em doença. Ah, mas eu não tenho doença nenhuma. E a sua saúde mental, como está? A gente está no mês setembro amarelo, e que muito se fala de prevenção contra o suicídio. A gente está vivendo com uma sociedade doente, uma sociedade desesperada, uma sociedade que não sabe mais o que faz. E aí, você... Gente, é umas coisas assim que acontecem, por exemplo, pessoas que vivem ao lado de pessoas narcisistas. Essas pessoas, elas ficam tão desesperadas de estar amarrada a essas pessoas tóxicas, que elas só vêm saída morrendo. De tão desesperador. Elas não veem que elas podem simplesmente trabalhar, sair de perto dessas pessoas e viver a vida dela. Ela não precisa estar amarrada a essas pessoas. Mas eu já vivi um relacionamento com uma pessoa narcisista, e vou te falar, naquela época passava isso pela minha cabeça. E eu fico pensando nas pessoas que estão tão desesperadas, que já não aguentam mais, que pensam dar cabo da própria vida. Já é algo desesperador. Já não dá mais. Olhar pra tudo isso com desespero. Não dá mais. É desesperador. E o negócio é tão desesperador que você não vê a saída. A saída que você vê é essa. E eu falo que a sua vida vale muito. Porque a pessoa que tá ali te atormentando, falando aquele mundaréu de bobagem, dizendo que você não tem capacidade, que você não é nada, que você é uma porcaria, que você é isso e aquilo. Ela é aquilo ali. Não há o que fazer. Tem que mudar. Mude você. Deixa essa pessoa pra lá. Eu ainda dou conselho pra uma pessoa que eu atendo, que vive com uma pessoa dessa. Eu falei, você não tem aqueles fones de ouvido sem fio? Bota no teu celular uma música e vai lá perto quando a pessoa dá as risadinhas delas. Sabe aquelas risadinhas irônicas, né? Falando que o que você vai fazer não vai dar certo, que você é uma porcaria, que você é isso, que você é aquilo ou outro. Você vai pegar as suas coisas no silêncio e vai lá. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, é muito sofrimento. Mas percebam tudo isso. Perceba como estão essas coisas. E eu falo pra você, tem jeito, tem jeito pra tudo. Pra tudo tem jeito. E mesmo sendo fácil, acredite, acredite que pra tudo tem jeito. E voltando aqui, né, o nosso assunto, que é a quebra de contratos, eu senti a necessidade de falar disso, porque se cada vida que a gente recuperar, se a pessoa tá tentando se matar por causa disso, se cada vida pra mim já é uma vitória, me chama no WhatsApp 119-6635-1646, 119-6635-1646, pra eu te ajudar. Tem uma música que eu gosto muito. Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for É isso que eu quero. Você vai sair porque Cristo está contigo. Você vai sair porque Deus está contigo. Se o mundo inteiro quiser te ver chorando, Deus quer te ver sorrindo. Eu quero te ver sorrindo. Gente, mudei o tema do programa sem querer aqui, setembro amarelo, mas eu sinto a espiritualidade e a gente faz. Ah, mas com a apometria é possível tirar tudo isso? Com certeza. Com certeza. Com a apometria, até falar pra você que é terapeuta, quiser fazer curso de apometria quântica, online, essa oportunidade é nesse sábado. Tá com valor incrível. Tá nesse sábado, das 10 da manhã às 17 horas. São 8 horas de curso. Dani, não vou conseguir estar no sábado. Eu posso assistir gravado? Pode. Eu vou dividir essas 8 horas em 8 vídeos de 1 hora. E aí você vai fazer. É claro que quando tiver o momento da ancoragem da sua equipe socorrista, o que é a equipe socorrista? Pela apometria, apometria calcada em 13 leis. A primeira lei é a lei do desdobramento. Eu posso estar aqui e em vários lugares ao mesmo tempo. Com a apometria, a gente consegue, a pessoa tá no desespero e eu já atendi um caso de tentativa de suicídio. Eu me desdobrei aonde tava, é a única coisa que eu preciso pra um lugar tranquilo. fechei os olhos, entrei dentro da casa da pessoa conforme ela me descrevia. Encontrei o filho da pessoa com mais de 30 espíritos obsessores em cima do menino falando pra ele se matar. E eu consegui com a apometria tirar tudo aquilo e o menino ficar bem. Porque a apometria é isso, gente. A apometria é isso. É possível? É. E a apometria faz mais, gente. Ela quebra contratos. Eu tava agora cedo no Bom Astral do Edu Scarfone, por sinal, Edu, obrigada. E eu tava falando sobre a apometria e naquele livro Amarelo Pequeno a página 165 tem uma prática de quebra de contratos, de tristeza que afeta o teu financeiro, afeta a tua saúde, afeta o teu relacionamento, afeta a tua paz. Às vezes você tá ouvindo vozes clamando dentro de você e você nem sabe que você é médium e de repente são vários pedindo ajuda e tem como ajudar. Hoje eu sou uma pessoa extremamente equilibrada, mas no passado eu passei muitos problemas. Não era assim. A apometria, eu ponho uma pirâmide em mim e eu tenho essa proteção. E ninguém vem pra cima de mim. é uma proteção espiritual. Há a blindagem. Com a apometria a gente faz a blindagem. Eu vou fazer em vocês agora. Vai ficar por 24 horas. Vamos lá, gente? Vou fazer primeiro em mim. Fazendo agora em vocês. nesse instante ativando uma pirâmide de luz. Vou jogar todos os raios cósmicos e vou pedir que cada pirâmide de cada uma das pessoas fique na cor que a pessoa precisa. A pessoa que tá com desespero, nesse instante eu peço a chama violeta pra transmutar o desespero. em seguida o raio azul, envolvimento de Arcanjo Miguel, cortando todos os fios que essa pessoa porventura tenha. Gente, eu tô mudando o programa tudo. Não tem como. A espiritualidade tá me pedindo pra fazer um corte com a apometria na nuca com vale dos suicidas. Eu peço agora essa egrégora de luz que trabalha comigo, que trabalha pra Jesus e pra todos esses seres que possa agora ir na casa de cada um desses ouvintes cortar tudo isso. Se existe algum jovenzinho, filho, alguém que está cometido de vícios, depressão e tá passando na cabeça dessa pessoa suicídio cortando agora. Gente, tudo isso é apometria. é possível eu limpar a minha casa e proteger ela? Só a apometria? Sim. É possível proteger o meu carro enquanto eu tô no trânsito pra não sofrer assalto? Sim. Gente, eu não sei se eu já falei aqui na rádio, uma vez eu estava indo, acho que pra Giovanna e a Gronk em algum lugar lá, acho que era pra buscar meu marido na antiga empresa que ele trabalhava e teve um rastão. e eu desenhei a pirâmide no meu carro. Todos os carros foram abordados, o meu não. Fiquei invisível no meio da rastão. Abri o farol, segui em frente. Dá pra eu blindar a minha casa? Opa! O que você vai fazer amanhã às 19h30? Você vai entrar no arroba Daniela Pires consteladora de graça. Você vai fazer Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar faz pernoitar na nossa casa uma equipe de proteção espiritual toda quarta-feira das 19h30 às 20h ao vivo no meu canal do YouTube. Evangelho no Lar. Você não paga nada. Só tem que entrar no arroba Daniela Pires consteladora ou me pedir o link no 11h9-6635-1646-119-6635-1646-119-6635-1646. é um curso longo de um ano e meio é a última chance que você tem porque depois a partir da outra semana não tem como entrar porque o exercício que você tem que fazer diário que já vai te ajudar a não se conectar com esse tipo de ser é a ativação de três chakras que se comunicam que é o plexo solar o umbilical o sexual e o básico. O que esses três chakras trabalham na nossa vida? Projetos sonhos dinheiro financeiro carreira realizações ações para realizar tudo isso. Inclusive destrava o seu financeiro fazendo os exercícios e o curso de educação mediúnica é energia de troca gente é 80 reais por mês durante um ano e meio e você vai se desenvolver essas primeiras nove semanas é tratamento ah e eu perdi essas duas semanas primeiras semanas você vai receber o vídeo e você vai fazer ao redor da semana os outros vídeos ah mas não dá para fazer na outra semana não você tem que entrar agora ah mas eu só consigo pagar daqui duas semanas não tem problema você entra agora a gente está agora mandando um contrato para cada um dos alunos e aí é só você entrar bonitinho e vir se preparar com a gente porque o que não dá é para você perder a sua vida não dá para você dizer eu não quero mais ficar aqui existe mais de um milhão de espíritos querendo reencarnar aí não é permitido porque se não tiver na vibração da era de aquário não vai encarnar por isso que estão vindo crianças super espiritualizadas e quem que os esses espíritos que não querem que a gente passe por esse processo de evolução planetária estão atacando estão atacando os nossos jovenzinhos através dos vícios através da depressão eu peguei um caso de um menino 21 anos que diz que não tem propósito de vida 21 anos não tem propósito de vida gente é uma tristeza tão grande olhar para isso é uma tristeza tão grande que não dá para falar olhar para tudo isso com muito amor olhar para tudo isso com muito carinho não dá esse menino precisa de colo e aí você vai ver ficou faltando e não ficou faltando porque os pais dele eram ruins não porque infelizmente tinha que trabalhar tinha que pôr dinheiro dentro de casa então a mãe não era presente o pai não era e aí hoje com 21 anos os pais desesperados querendo ajudar o filho e não tem o que fazer e aí com a apometria a distância sem o filho querer eu sendo mãe pai eu posso blindar o meu filho contra o mal eu posso ajudar o meu filho contra contra tudo isso e eu falo assim não é que você está querendo vender curso não o curso de apometria gente todo mundo tinha que fazer eu falei de educação mediúnica que é um ano e meio mas o curso de apometria é aquele de um dia só que é nesse sábado esse curso de apometria você vai aprender blindar limpar a sua casa se limpar tirar o ambiente de intrigas começou a ter intrigas você sabe que tem alguma energia lá que não é divina limpa miasma energia psíquica oração contrária você sabe o que é uma oração contrária? são pessoas que oram contra você que tipo de oração? aí eu vou pedir a Jesus para ela se separar e voltar a morar na minha casa porque daí o dinheiro que ela ganha em vez de ela pagar lá a casa dela com o marido dela ela paga para mim já ouviu alguma coisa parecida? aí eu vou orar para ele cair de moto para ele ficar tetraplégico porque daí ele vai precisar de mim cuidando dele não, isso não existe existe até mais do que eu imagino nem sempre é da mãe né gente pelo amor de Deus que mãe quer isso mas tem mãe que quer quer que o filho volte para casa e ela não sabe porque que ela está orando aqui e aquilo funciona como uma magia negra porque ela está orando quem está ouvindo ela não é Deus não é Jesus porque ele não quer o mal tem pessoas que oram para o fim de um casamento é isso orar para acabar o casamento destruir uma família fazer as crianças criarem traumas de pais separados e não é porque o casal não tem mais amor porque se o casamento acabou e o ambiente é tóxico é melhor separar e o filho vai ganhar duas casas de amor de acolhimento não é para separar porque eu não quero que meu filho fique casado com aquela mulher e eu não estou nem aí para os meus netos eu quero meu filho de volta na minha casa meus netos para mim são filhos daquela lá gente desculpa eu estar falando isso mas são as coisas que chegam para mim por sinal hoje tem constelação participação gratuita onze nove meia meia três cinco dezesseis quarenta e seis sessenta e seis trinta e cinco dezesseis quarenta e seis não sei se fica mais fácil anotar assim e você pode participar gratuitamente das constelações essa semana terça e quinta hoje à noite tem quatro constelações na quinta também se eu não me engano tem quatro constelações em grupo atendimento individual amanhã tem se alguém quiser atendimento individual com a mesa radiônica que está aqui na mesa que é muito forte por sinal saindo daqui vou para o Santa Cruz atender com a mesa fazer um atendimento bem incrível com a mesa saindo daqui e é isso gente enquanto tem amor esse casamento tem que estar junto ah mas a minha mãe não gosta mesmo da minha esposa faz isso ou vice-versa ah fulano não gosta gente é muito sério isso isso existe existe como que eu tiro isso Dani apometria mais constelação a gente quebra tudo isso as minhas constelações eu ponho apometria no meio por sinal você está convidado novamente vou falar hoje nós temos quatro constelações começa por volta das dezoito vamos até as nove e meia e você pode participar gratuitamente como representante ai Dani eu quero mesmo participar vem vem participar o que não dá é para você aceitar esse tipo de situação o que não dá é para você concordar com esse tipo de situação não dá não dá então acredite que tem jeito acredite tudo vai dar certo acredite você vai vencer ah mas está difícil vem que a gente tira tudo isso gente olha ontem eu fiz aula gratuita de apometria e teve gente falando Dani as minhas costas estavam pesadas você tirou a gente tira nesse curso de sábado eu vou ensinar a tirar chips implantes capacetes viseiras sabe o que é um capacete energético a pessoa não tem mais conexão com Deus mas ela tem conexão com o vale dos suicidas ai o jovenzinho está querendo se matar não tem propósito de vida com 21 anos com 17 anos diz que quer morrer quantos de vocês estão passando por isso gente por isso que o tratamento social dessa semana aquele de 35 é para a saúde mas é voltado na saúde mental eu vou fazer ativação de outras doenças que tem ali para vir de forma quântica cura mas eu vou focar muito no mental não dá mais ai Dani eu posso fazer para o meu filho você como mãe tem todo o direito pai também porque o filho quando está mergulhado nisso nos vícios ele não aceita nosso programa está terminando vou dar os recadinhos então vamos lá hoje tem constelação em grupo com representação gratuita o que é representação eu ponho os bonequinhos lá ponho o assunto do cliente você vai entrar nos bonequinhos e vai sentir quer participar 11 9 66 35 16 46 66 66 35 16 46 me chama tá se quiser falar com a Jéssica a Jéssica já passa tudo lá para vocês porque daqui eu vou para o consultório atender presencial e vou chegar lá no espaço por volta de 5 e meia e ai começam as constelações tá vamos participar das constelações hoje gratuitamente Dani quero esse tratamento de 35 ou quero o combo com os 4 tratamentos é isso tá arroba Daniela Pires consteladora e vejo vocês na próxima terça-feira tá bom beijos